Olá Brasil! Favoritos aleatórios no ar! Vocês gostaram tanto, não é mesmo? Eu percebi, o pessoal comentou, o pessoal achou maneiro e eu falei, por que não vamos gravar mais uma vez, porque a gente cada hora gosta de alguma coisa, na verdade, tem uma hora que a gente está comendo mais um negócio, de repente relembra outro ali, fica viciado, e eu sou assim, e eu vim mostrar para vocês o que eu estou gostando mais no momento, e é isso minha gente, vamos começar já! Tá começando a fazer uma inveja, olha só! Ah, gente, que maravilhoso! Mupi, tá aqui meu primeiro favorito, aleatório! Para quem não conhece o Mupi, que eu acho difícil, o Mupi é um suco de soja, suco não, na verdade é um suco de leite de soja, e aí tem de vários sabores, esse aqui é de maracujá, o Mupi que eu gosto mais é o de maçã e o de morango, só que não tem mais, porque sabe como é, acabou né? Eu compro na feira o Mupi porque é mais barato, eu pago R$1,10 em cada saquinho, então eu deixo comprado sempre R$10,00, eu vou na feira sábado, e eu vou tomando durante a semana, e para vocês verem, como eu não gosto, hoje é quarto e já acabou, esse é o último, porque a menina é gorda, a menina toma tudo enlouquecidamente, cara, a Mupi é muito gostosa, se você nunca tomou, experimenta, para você ficar nesse vício junto comigo, e vamos embora para o próximo favorito! Cara, eu tô enlouquecida por amandita, sério, alguém precisa, por favor, alguém me ajuda aí, alguém bota como parar aqui, porque tá demais, eu tô comendo duas caixas de amandita por semana, e sério, eu só vejo um futuro na minha vida que é obesidade, assim, tá difícil, Cacau, culpa sua, beijo para minha amiga Cacau do Japão, Então, minha mãe tá lá no Japão, e a Cacau tinha me falado que tinha, tava com muita vontade de comer amandita e tal, e eu comprei para mandar para ela, faz tempo isso, e aí, eu caí na besteira de comprar uma para mim também, cara, a partir de então, eu relembrei esta maravilha aqui, isso aqui é uma maravilha, né, cara, eu não sei quem inventou isso aqui, mas isso aqui, isso aqui é uma maravilha, não tenho o que falar, e aí eu tô viciada, eu tô comendo isso toda hora, e eu vejo, assim, que o destino é triste, é, isso aqui eu comprei, comi no domingo, cara, já não tem, eu queria ter guardado um para mostrar, mas, sabe como é, a pessoa assim gorda, ela não consegue guardar, e é isso, e tá, eu e o Vitor também, o Vitor também tá viciado em amandita, e a gente precisa parar, porque, é triste, é triste. Próximo item, cara, vocês vão falar que meninovesa, a menina só mostra coisa de comer, e tá de brincadeira que a menina sacou um saco de pão sovado ali na frente da câmera, é isso mesmo, minha gente, pão sovado, eu não sei se vocês conhecem, provavelmente já, né, pelo amor de Deus, quem não conhece um pão sovado, cara, esse pão é muito gostoso, muito gostoso, ele é levemente adoscado, eu não sei explicar, mas eu tô viciada em comer pão sovado, já faz um tempo aí, que eu só tô comprando pão sovado, e eu vou anotar, vou anotar não, eu vou dar uma receita pra vocês anotarem aí, anota o abraço, anota aqui a receita da maravilha, você corta a fatia do pão sovado, você vai botar requeijão, vai botar queijo e salame, e vai botar na sanduicheira, minha amiga, sério, assim que eu acabar esse vídeo eu vou fazer isso, porque eu tô viciada em comer esses lanchinhos de pão sovado, e é por isso que a menina está gorda e obesa, e outra coisa que eu gosto muito é de comer pão sovado com manteiga, só eu coloco no micro-ondas por 20 segundos, e cara, obrigada meu Deus, você aí colega que inventou pão sovado, porque ele é muito gostoso, é, depois o pão francês, o meu pão é o pão sovado. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês agora, porque eu tô muito, muito, muito viciada nesse meu moletom, é, eu já até gravei vários snapshots com ele, você não me segue lá no Snapchat? Faz favor, Joyce Anderlake Kitamura, eu posto várias besteiras lá, só coisas pra gente dar uma risada, e esse moletom aqui da Gap, ele é muito fofo, sério, ele é o moletom, assim, a coisa mais macia e fofa que eu tenho na minha vida, e ele é fofinho, ele esquenta bem, agora que esfriou, eu peguei ele ali, estou usando com força, cara, como eu gosto desse moletom, ele é meu moletom que eu uso pra viajar, sempre que eu vou viajar de avião, eu coloco ele, então eu lembro, assim, quando eu boto, parece que eu tô indo viajar, sabe, eu crio aquela ilusão na minha cabeça que eu estou indo viajar, e eu amo esse moletom da Gap, sério, muito, muito, muito bonito. O que mais? Tem mais uma coisa? Ah, tá no meu colo, a menina é doida. A última coisa, a última coisa de roupa, tá, que eu vou mostrar pra vocês, é esta blusa, esta blusa eu mostrei ela num vídeo de compras da Europa, ela é da H&M, e ela tem aqui embaixo essa renda, vocês estão vendo? Eu paguei 10 euros, e cara, como eu me arrependo de não ter trazido outras cores, porque tinha de onça, tinha uma que era preta com fundo florido, cara, essa preta com fundo florido, eu todo dia eu me mato por não ter trazido, porque essa blusa fica muito bonita, sério, ela fica muito, 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 muito bonita, e, meu, olha o preço, cara, 10 euros, pelo amor de Deus, e o que que acontece? Minha mãe, que agora tá no Japão, eu pedi pra ela entrar no Metineme e ver se ela achava, então, cara, vamos rezar Brasil pra minha mãe achar essa blusa, porque essa minha aqui, condição de desastre, puxou um fiozinho, então eu sinto que o fim está próximo, isso me dói o peito, isso me dói o peito, mas é isso, essa minha blusa é uma favorita aleatória, assim, muito forte. Agora eu queria falar de uma coisa que eu nunca falei aqui, que são de youtubers favoritas, na verdade eu vou falar de uma só, tá, cada vez eu falo de uma, uma youtuber que eu tô muito viciada, sério, assim, na verdade já sou faz tempo, mas eu amo essa mulher, eu amo essa mulher, é a Niki Tutorials, cara, vocês já assistiram o vídeo da Niki Tutorials, eu vou deixar aqui embaixo, cara, sem brincadeira, não tem ninguém que faz maquiagem mais bonita do que ela, não tem, não tem, a mulher é demais, a mulher é a bala, e ela é muito bonita, sério, e ela ainda é engraçada, gente, pegou tudo ela, pegou tudo, pegou toda a técnica e o talento pra maquiagem, é bonita e ainda é engraçada, é uma palhaçada, eu amo a Niki Tutorials, então é a minha youtuber favorita deste momento, eu quero que vocês, quem não conhece, que é pouca gente, né, pela mulher famosa lá fora, a mulher é gringa, a mulher é famosíssima, mas eu vou deixar aqui embaixo o link, né, do canal dela, apesar que, sei lá, se precisa, porque a mulher é famosa demais. Que mais? E uma coisa que eu vou falar é de séries, eu nunca falo, né, vamos falar de séries favoritas? Olha, desse último tempo, na verdade, bom, é porque eu assisti ela em dois dias, eu assisti, na verdade, a uma temporada só, a um seriado que se chama Demolidor, uma série, né, é uma série especial do Netflix, foi produzida pelo Netflix, e o Demolidor é tipo o HQ mesmo, só que em filme eles que fizeram, e cara, é muito, muito, muito legal, sem brincadeira, é tão legal que eu assisti, acho que são três episódios, ou doze, eu assisti em dois dias, nem comia, a menina parecia um mendigo deitada nesta cama, ela não se alimentava, ela só assistia este seriado, porque eu sou assim, enquanto eu não acabar com o negócio, é igual um livro, eu fico louca até eu acabar com o negócio, então eu quero que vocês assistam o Demolidor, porque é muito legal, vale muito a pena, na verdade eu fiquei um pouco com raiva, sabe, porque, pra mim é assim, se o cara é um ninja, ele não é ninja, né, mas tô dando um exemplo, se o cara é foda, ele é um ninja, eu quero que ele destróa todo mundo no primeiro soco, e de vez em quando ele apanhava muito, assim, sabe, lutava muito até ganhar, então eu falei, ah, cara, é uma palhaçada, mas acho que ele tá assim, um pouquinho mais fraco, porque é a primeira temporada aí, acho que ele vai melhorar, mas, nossa, é demais, demais, e Game of Thrones eu não preciso nem falar, né, tamo na luta aí, tamo na luta, aquilo é demais, e eu não assisti o último episódio que teve agora domingo, então eu tenho que assistir, porque tô atrasada, tô atrasada, não me contem, não me contem o que aconteceu, mas eu adoro Game of Thrones, e, gente, é isso, né, vou falar do batom também que eu tô usando, que é um favorito aleatório, só pra gente acabar este vídeo na maior alegria, que é este aqui da MAC, que eu comprei ontem, chegou hoje, e hoje eu tô usando, e ele é lindo, sem brincadeira, eu tô apaixonada nesse batom, ele é o Sim, da linha Toledo pra MAC, e esse batom aqui, ele é da linha permanente da MAC, então se você quiser esse batom, você vai achar, acho que até tem ainda esse batom no site, que eu comprei ontem, né, então, vou postar esse vídeo amanhã, vai ter ainda, mas também, se você não tiver na coleção Toledo, você pode comprar ele da linha permanente da MAC, e ele é muito, muito, muito lindo, cara, ele é igual o Diva, só que ele é mais escuro um pouquinho, e ele é mais mate, mais seco, não, sem brincadeira, ele tem o acabamento mate, mas ele é mais mate que os mates normais da MAC, quase indo pra um retromate, não tanto, mas, ali naquele meio fio, né, e valeu muito a pena, cheio da maravilha, é isso, Brasil, beijos e até o próximo vídeo!